Galera, mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Artube e no vídeo de hoje, deck de 2.6, rapaziada, é possível jogar com 2.6 ainda? Dá pra ganhar jogos, dá pra subir troféu, porque que o 2.6 é um dos decks que mais sofrem há algum tempo? E cara, realmente mano, nos últimos 3 vídeos que eu trouxe aqui pro canal, ele aparecia sendo sempre um dos mais prejudicados com os 3 decks que eu já postei E 3 decks que são metas da atualidade, então é hoje o dia de ver o que que o 2.6 é counter, ele tem vantagem sobre o que? Quais são os maiores counters de 2.6? Bora ver isso, mano Bom, vamos começar então pelos decks que tem vantagem sobre o deck de 2.6, olha só rapaziada, primeiro de tudo aparece ali o Logbait Vocês podem perceber que é as matchups que mais acontecem, ou seja, os jogos que realmente ele mais aparece jogando um contra o outro Aqui em cima tá o 2.6 também, mas é 50-50, não muda ali a matchup, mas temos 8.659 jogos aí por essa match de Logbait contra ele E é uma match onde o Logbait tem 55% de vantagem, não é uma coisa muito grande, pode ser considerada até um empate técnico Principalmente quando se trata de Logbait com a Torre Inferno, mas ainda assim, em 5% das vezes aí o Logbait acaba ficando de vantagem com o corredor Na sequência temos uma matchup que vai estar nesse vídeo de hoje também, spoilerzão pra vocês 50-50 com esse deck de P.E.K.K.A. Galera, os grandes players de Corredor 2.6, geralmente nessa matchup, inclusive nem tem tanta dificuldade assim pra jogar Então, ao meu ver, essa porcentagem tá meio defasada Com 7.300 jogos ainda assim é muito jogo, né? Abrange todas as faixas e todos os modos de jogo Mas eu acho que no modo mais competitivo e no modo mais profissional 2.6 ele vai sair até, de repente, aí de 55% a 60% em vantagem nessa match A mesma coisa acontece aqui nessa matchup de X-Besta Galera, é difícil, é complicado, porém sem um Tornado tem jogo Acho que não fica com 60%, talvez um 55% pra X-Besta Acho que é um pouco mais igualada quando se trata de jogadores profissionais com esse deck de 2.6 Lembrando que é um deck de muita habilidade, muita skill Então, qualquer coisa que seja de porcentagem aqui, é possível ser mudada Quando você coloca um player que tá começando a jogar com deck Pra um player que é muito experiente Isso muda muito, sai de um 100% pra outro 100%, né? É um extremo muito grande Porque é um dos decks do jogo que mais precisa de habilidade realmente Aqui no deck de Corredor com Terremoto A gente vê uma grande vantagem no deck de Corredor com Terremoto Justamente pelo fato de ter o Terremoto e ser tão ciclo quanto o 2.6 também Porque aí a Terra sempre aparece pra fazer essa defesa do Corredor E já o Corredor ali, se ele não chegar, pelo menos o Terremoto chega e você sempre vai garantir um dano Então 66% das vezes em 5.138 jogos aí que essa matchup eles se encontraram Mais embaixo temos uma matchup bem igualada Com 4.000 jogos aí, 50% pra cada lado 49%, mas vai, a gente pode arredondar pra 50% com certeza Coisa de um joguinho aí que aconteça nesse exato momento já muda isso E ali embaixo ali com o Recrutas Pocos A gente vê uma matchup igualada também 55% a favor dos Recrutas Pocos E a gente vê então, galera, que dos vídeos que eu trouxe aqui no canal O Corredor 2.6, ele é um dos decks que mais aparece como um deck scout contra ele A gente tem aí X-Best, a gente tem aqui ó Gigante Double Prince O que eu acho errado também nessa porcentagem Acho que o Corredor tem pelo menos aí uns 60%, 55% aí a favor do Corredor Balão também é a mesma coisa, dá pra ganhar de decks de balão Quem é player de 2.6 joga muito bem essa matchup Mas como eu falei, o deck exige tanta habilidade assim Que você precisa saber jogar, saber o que fazer O que muitas das vezes não acontece, né? Então ó, não para de vir deck scout Então olha a quantidade de deck scout que tem aí Contra o 2.6 em cima dos jogos que eles são feitos Cara, é realmente assustador a quantidade de cautas que o Corredor acaba tendo, né? Então isso faz com que o Corredor ele não seja utilizado Ele não seja realmente aí uma opção pra você subir troféus O deck de Logbait que eu trouxe ontem 61% Aqui embaixo o Gigante Real também estará no vídeo de hoje aí com 53% Temos aqui o Megabait e simplesmente não aparece nenhum único deck que o Corredor tem vantagem É isso mesmo, rapaziada Porém, alguns decks a gente precisa pontuar algumas situações Como por exemplo essa de P.E.K.K.A. Acho que o Corredor tem vantagem Esse deck de Gigante o Corredor também tem vantagem O de Balão, mano, dá pra ser discutido aí também Esse aqui de Porcos também dá pra ser discutido Não é uma matchup onde o Corredor vai perder sempre, sempre, sempre Esse de Gigante Real talvez aí também dá pra ser discutido Quando se trata de jogadores top rank Mas, assim, se você parar pra analisar em relação a números Não tem nenhum deck que o Corredor tenha vantagem Eu ia falar extrema vantagem, mas simplesmente não tem nenhum que ele aparece pelo menos com 51% Não tem, galera Então, o Corredor tá mais do que respondido 2.6 Que é um deck muito difícil pra você subir troféu Muito difícil pra você realmente ser renomado no Clash Royale Tá no top, tá no top rank Em contrapartida, vamos ver aqui o top rank, né Tem uma galera que subiu demais aí Indo em contra todos esses números, né Garantindo aí o top global E aqui, ó O primeiro jogador é o Mamba Com 7.709 troféus O Match, ali com 7.702 troféus Temos ali o Chilo em terceiro Esse C e meio aqui tá errado Ele deve ter jogado uma partida ou outra Mas é um jogador muito conhecido por esqueleto gigante com balão, né Então ele não joga de 2.6 Deve ter jogado alguma partida Aqui embaixo um player asiático também E aqui o MyStunny completando aqui estes jogos, galera Eu sempre trago possibilidades aqui dos decks Pra você tá trocando algum tipo de carta Porém, o deck de Corredor é um deck bem free to play Não tem nenhuma carta lendária a não ser o tronco As outras cartas são comuns e raras Não tem nem carta épica aqui que você precisa ter no seu deck Então é bem fácil de você manter o Corredor 2.6 original Ainda assim, existem algumas opções Como, por exemplo, o Espírito de Fogo no lugar do Espírito de Gelo E também o Espírito Elétrico Isso é bem comum que a galera muda Outra coisa que eu vejo bastante é o pessoal que pega muito balão Lava round e colocar a Tesla no lugar do canhão Mas aí ele sai um pouquinho do ciclo original dele E o Cavaleiro que substitui Golem de Gelo A maioria das vezes em muitos decks Também o pessoal acaba colocando no 2.6 uma hora ou outra Vejo a gente colocar o Zap justamente pelo fato do tronco ser uma carta lendária E o Zap já ser uma carta comum, facilmente substituído E também aqui embaixo a gente já vê essas mudanças assim Intercalando uma com a outra Até mesmo o Trifect ali com a Valkyria Mas eu sugiro a vocês, galera, que coloquem sempre na maneira original Porque é onde o deck realmente fica muito forte Ele há muito tempo, ele é consistente dessa maneira Não indico mudanças A não ser realmente que você não tenha um tronco Por exemplo, você pode colocar uma bola de neve Inclusive, eu acho que é a melhor carta Até melhor do que o próprio Zap Sem mais enrolação, vamos a algumas partidas que eu trouxe aqui Pra gente mostrar um pouco na prática sobre o Corredor 2.6 Algumas dicas e pensamentos E também ver aí quais decks que aparecem pra gente Sobre quais decks a gente pode ter vantagem também Logo de cara você vê que o ciclo é muito importante Não é um deck que você vai esperar muito pro dobro de elixir Você consegue já ciclar algumas cartas mais baratas pra ter o Corredor na mão Ou até mesmo uma defesa na mão caso você precise de primeiro momento Ciclar a Bola de Fogo com valor é sempre muito importante Principalmente pra cartas que acabam morrendo pra Bola de Fogo É por isso que eu já fiz essa jogada Não indico você sair jogando o Corredor logo de primeira Você não sabe se o cara vai ter um Tornado, um Pescador Alguma carta que ative a Torre do Rei ali Então ele pode fazer um contra-ataque bem pesado E no início do jogo é muito importante que você tenha todo o seu elixir E tenha uma defesa consistente Nesse momento você pode perceber que eu defendo ali aquela minha Mosqueteira Uma das coisas características desse deck é você sim fazer sempre defesa de Mosqueteira Porque ela é muito utilizada com contra-ataque Ele coloca uma P.E.K.K.A. ali em cima da Mosqueteira Justamente pra essa Mosqueteira não bater nem na Torre e nem naquele Pescador O Golem de Gelo é muitas das vezes não substituído exatamente por isso Ele cumpre uma função aí de conseguir distrair muito boa né Coisa que o Cavaleiro acaba não fazendo Olha o Esqueletinho galera Eu coloco o Esqueleto na P.E.K.K.A. Mas ao mesmo tempo também distrai o Pescador Essa foi uma jogada perfeita Porque eu consegui defender aquela Mosqueteira do Pescador Não puxar ela E isso foi muito importante porque eu já reaproveito a Mosqueteira Pra jogar o Corredor novamente Então você vê a importância que é realmente De defender essa Mosqueteira né Olha só ele colocou ali uns eletrocutadores Colocou de maneira errada Ele sempre muito preocupado com a Mosqueteira Você vê que a P.E.K.K.A. ele colocou na Mosqueteira Você vê também que os eletrocutadores Ele também pensou em colocar ali na Mosqueteira Sendo que a ideia dele era pra colocar no Corredor E não deixar o Corredor bater tanto assim Nesse momento da partida eu peguei muita vantagem Vocês viram que as duas vezes que eu joguei Corredor Foi justamente com o suporte de Mosqueteira Isso fez com que eu tivesse bastante vantagem nesse jogo Nesse momento ele não tinha ativado a Torre do Rei Como pescador dele Aproveitei ali da Bruxa Mãe Porque eu sabia que ele tinha uma Bruxa Mãe Então eu sempre colocaria essa Fire direto na Bruxa Mãe Que é onde mais me preocuparia Repara que eu coloquei o Corredor no mesmo lado da P.E.K.K.A. Sem me importar Galera, entendam você que vai jogar com o Corredor Que o único trabalho do Corredor é de dar um Hit Se ele foi até a Torre e deu um único Hit Ele cumpriu o papel dele no jogo Nesse momento eu não sabia que ele tinha um Terremoto Ele até utiliza agora o Terremoto ali Mas a gente já tinha a defesa praticamente garantida Reparem nessa jogada Eu vou voltar aqui pra vocês perceberem Que eu uso o Corredor Ao mesmo tempo que eu tô me defendendo da P.E.K.K.A. Puxando ela pra trás Eu vou e ataco Ou seja, o Corredor ele puxa a P.E.K.K.A. Um pouquinho pra trás Que é suficiente pra eu ganhar tempo, né? E ele pula sobre o rio Fazendo com que a P.E.K.K.A. Ainda queira voltar pra lá pra Torre dele E ganhar tempo contra a P.E.K.K.A Nesse deck principalmente é essencial E eu não tomo nenhum hit da P.E.K.K.A Sequer, olha só o posicionamento Ele até teve que colocar ali um P.E.K.K.A. Pra puxar E aí como o P.E.K.K.A. Puxou Aí sim a P.E.K.K.A bateu Novamente Defendo ali aquela Mosquiteira Porque era muito importante ela ficar viva Sem aquele P.E.K.K.A. Puxar ela ali De novo Olha como é que eu vou fazendo defesas de Mosquiteira Uma atrás da outra Sem parar Sempre deixando ela viva Usando ela como suporte Eu coloco o Corredor de novo Mais uma vez ali Sempre com a Mosquiteira Chegando de trás Olha como é que ele se preocupa tanto com a Mosquiteira nesse jogo Que o jogo já acaba sem ele ter dado Praticamente nenhum dano na minha torre Ele não chegou nunca na minha torre Obviamente que ele tava com um deck bem anti-meta De fúria com terremoto Mas ainda assim Esse uso da Mosquiteira ali de maneira defensiva Usando pra contra-atacar Foi essencial pra gente ganhar esse jogo Olha só rapaziada Em cima de três jogos aqui que já aconteceram né A gente tem uma matchup ali de 33% Verso 63% É exatamente isso cara Muda muito As porcentagens do deck de Corredor 2.6 Muda muito pra um player que tá começando a jogar com ele Não tem tanta experiência Pra um player que Pelo menos tem um pouco de noção sobre o game E utilização das cartas e posicionamento né Muda bastante Ali mudando apenas uma carta Deve ser a fúria do deck dele Ou pode ser até mesmo o tronco O terremoto no lugar Uma fire ali no lugar desse terremoto aí E aí passou a ser 50% pra cada lado E depois mudando duas cartas Provavelmente essa mudança é no deck dele Porque o 2.6 aqui ele tá Original ele tá perfeitinho né Então não tem muita mudança no 2.6 não Mas acaba sendo de 44% em nove jogos São pouquíssimos jogos Não tem muito o que falar aí dessa matchup Não é uma matchup existente Principalmente por parte do nosso oponente Por conta dessa fúria Mas mudando uma cartinha ali Pode ser que exista sim em alguns jogos né Vocês vão reparar galera Que é muito importante esse dado aqui O quanto que eu utilizei de Corredor e de Mosqueteira Por mais que a Mosqueteira seja uma das cartas mais caras do jogo É do jogo não né Do meu deck Ainda assim eu usei ela mais do que o próprio esqueletinho E o Corredor eu também usei mais do que o próprio esqueletinho Olha que dado importantíssimo O quanto que a Mosqueteira é importante nesse deck Principalmente se você souber defender ela O esqueleto que custa apenas 1 de elixir Que é uma carta que é usada pra ciclo Ele foi menos usado do que a própria Mosqueteira Que custa 4 de elixir Assim como o Corredor Que custa 4 de elixir também Segundo jogo galera É jogo importantíssimo Porque é uma matchup que eu comentei aí No início do vídeo Que é uma matchup que eu achava que Poderia ir pra mais É pra 50% né Pra cada lado né Ser uma matchup mais igualada Depende bastante de como cada player vai jogar essa matchup E também é uma matchup que acontece muito Pros jogadores de Corredor 2.6 Você vai encontrar isso aí o tempo todo Caso você queira jogar com esse Corredor Que é justamente o Gigante Real Com a Bruxa Mãe e Pescador Eu de primeiro momento não sabia Que ele ia estar utilizando isso Quando ele mostrou a Fire, o Mega Servo E o Pescador Aí eu tinha certeza Era Gigante Real Mas só com o Mega Servo E também com a Fire Eu ainda não sabia Podia ser até um Lava Podia ser qualquer coisa ainda né Então olha o que que eu faço Galera Como ele não tem o Pescador na rotação Ele coloca ali um Gigante Real Lá do outro lado Eu coloco avançado mais no Corredor Justamente pra gente conseguir dar um dano Consigo ali o dano na torre E olha o que eu falei que é sempre muito importante O Corredor ele cumpre o papel De dar apenas um hit na torre Com esse papel Ele tá feito Mano Você já conseguiu aí Colocar um Corredor bom em campo Mas Nesse momento ali Eu acabei dando valor pro Mega Servo E eu me arrependi um pouco Mesmo o Corredor tendo batido uma vez Não era pra eu ter tomado esse dano do Gigante Real Se eu não tomasse nenhum dano do Gigante Real O ataque de Corredor teria valido a pena Porque aí eu estaria com bastante vantagem em relação à torre Como eu não tive elixir ele pra defender o suficiente O Gigante Real pelo menos ali Eu achei que no fim Acabou não valendo a pena Mas é um deck de muita pressão no 1x Você vai conseguir ter muita vantagem no início do jogo E é justamente isso que eu busquei Pegar essa vantagem toda 1.646 de vida Ele coloca um Gigante Real Finalmente eu dou uma Fire pegando o Gigante Real Não esperei pra pegar nesse Pescador também Imaginei que seria bem complicado De fazer isso acontecer Espero passar o Tronco Pra ir dar um Esqueletinho E cara Mano Como eu tava com o Ciclo não tão bom E eu tava atacando com o Gole de Gelo e Corredor Até que ficou barato Tomar um Hit só dessa vez Pro ataque que eu tinha feito Novamente ele coloca ali o Mega Servo Olha o Predix que eu coloco ali em campo Com esse Tronquinho Em cima daqueles Esqueletos O Corredor fez um bom dano ali Isso foi um bom trabalho pra gente Novamente ele começa com o Gigante Real de trás E eu não dou sossego pra ele O tempo todo vocês vão perceber Que eu sou bem ofensivo Eu coloco o Esqueleto justamente Pra caso ele dê um Pescador puxando Eu consigo ali Atrapalhar esse Pescador dele De novo eu tentei um Predix Dessa vez ele não caiu Mas ainda assim o Corredor bateu Então não importa se você errar o Predix ou não Desde o Corredor bata na torre Ele dá ali uma bola de fogo Em cima daquela mosqueteira Mas ela continua viva Então isso é importantíssimo nesse jogo Manter a Mosqueteira viva Eu coloco um Golem de Gelo Justamente pra defender ela E esse Golem de Gelo Não foi só pra defender a Mosqueteira Foi pra impedir Que ele pudesse atacar Com o Gigante Real Na frente daquele Pescador Essa era a intenção dele Puxar a Mosqueteira com o Pescador Matar ela Dar um Gigante Real na frente E eu não ter um ciclo bom Pra fazer essa defesa Eu sabia que era isso Por isso que eu coloquei Aquele Golem de Gelo rapidamente Só faltava pouco dano na torre dele Ele até desistiu de atacar No minuto final ali E nós vencemos esse jogo Agora a gente vai ver Quem tinha vantagem na matchup E quanto que tinha E por que que eu ganhei esse jogo Bom galera Como eu falei no início É uma matchup bem igualada São 4.500 jogos Cara, realmente Os corredores 2.6 Eles vão enfrentar muito Gigante Real Tá no meta É um deck forte É um deck que consegue Também bater de frente Com o corredor Desde que o seu oponente Saiba jogar Mudando apenas uma carta Que pode ser qualquer coisa Ali desse deck Que pode ser Na verdade pode ser ali No lugar do Espírito Elétrico Um fantasma Aí é 44% Ou seja, tem mais vitórias Pro lado do Gigante Real Do que com o Espírito Elétrico E mais embaixo Duas mudanças no deck Aí pode ser algumas outras coisas Também Nesse deck de Gigante Real Como eu falei pra vocês Essas mudanças Não vão atingir o corredor O corredor volta a ter Mais desvantagem De 42% ali A favor do Gigante Real 58% Em cima de 24 mil jogos Que são jogos Pra caramba Repare que eu joguei O dobro da Winkondish Que o nosso oponente Então se ele jogou 3 Gigante Real Eu coloquei 6 corredores Por que que isso acontece? Todas as vezes Que ele dá Gigante Real É pra fazer pressão Do lado oposto dele Porque você vai Quebrando o combo Quando ele começa Com o Gigante Real De trás E você faz pressão Do outro lado E ele vai procurar Essa defesa Ele vai gastar muito Elixir Pra conseguir defender Apenas um corredor Que custa 4 Elixir Ou obviamente O corredor junto Com o Golem de Gelo Que custa 6 Elixir Então você quebra O combo dele Completamente Faz com que ele Não tenha Um combo muito forte Ou até mesmo Consiga dar 2 Gigante Real Com muita consistência Ali na torre Que ele tá te atacando Justamente porque Você tá ofensivando Demais pra cima dele Você tá sendo bem chato Você tá sendo Um cara ali Que tá fazendo pressão E não só Se preocupando Em se defender Imagina a seguinte situação Galera Se ele vem com o Gigante Real De trás Eu não faço Essa pressão Do outro lado Ele não precisa Gastar Elixir Nenhum E eu coloco O Mosqueteiro Do mesmo lado Que o Gigante Real Dele Já penso em colocar Um canhão Vou ciclando Esqueletinho Do tronco E não fiz pressão Nenhuma Cara ele vai Simplesmente me destroçar Porque ele vai pegar Fire com valor em tudo Vai colocar a Bruxa Mãe Vai ter um pescador Ali que ele pode jogar De maneira ofensiva E depois na sequência Ele já iria ter Outro Gigante Real Simplesmente eu perderia Por não ser ofensivo Assim como ele vai Passar a ser comigo Então é muito De quem vai cair No jogo de quem Se eu vou cair No jogo da ofensividade Dele Ou se ele vai cair No jogo da minha ofensividade Foi exatamente isso Que aconteceu nesse game E é por isso Que eu ganhei desse oponente Vamos lá rapaziada Mais uma matchup Uma delas que eu falei Que estaria no vídeo E essa matchup aqui Ela tá ali também Como um 50-50 Ao qual eu acho Que a vantagem É pro lado do corredor Mas que não indica Muito bem Por conta de Desnivelamento De quem tá jogando Com esse deck de 2.6 Lembrando a vocês Que eu não sou um profissional Com 2.6 Muito pelo contato Tô bem longe disso Mas uma noção De pelo menos saber O que tem vantagem O que não tem Os decks aí Que vai ter e que não vai ter Isso aí pelo menos Eu adquiri com o tempo Então você vê que De início ele coloca Um arqueiro mágico Nesse momento Eu já sabia que era peco Eu já tava bem tranquilo Em relação a saber Que o deck dele Era de pecão Porque bandida Mago elétrico E arqueiro mágico Não tem nenhuma outra Composição da atualidade Ele deu uma fire E zap também Então cara Eu tava convicto Que era com ariete Eu sabia toda a sua versão Com fantasma E tudo mais Então nesse jogo aqui Você sempre vai atacar Pelo lado que ele não pode atacar Ou seja Imagina que ele queira começar Com um deck Com um lado ali de peco E você vai saber isso O que você vai fazer Você vai atacar do lado oposto Porque você faz a pressão Do lado oposto Tira a força do combo dele E consegue aí Ganhar o jogo Sob pressão Você muda o seu lado De ataque Muitas das vezes Caso você realmente precise E é exatamente isso Que vocês vão ver Como é a minha estratégia Não atacar pelo lado Que ele tá me atacando Ou o lado Que ele vai acabar Fazendo uma forçação De barra ali Pra cima de mim Nesse momento Sempre a bola de fogo Vai ser ali Naquele arqueiro mágico Eu não coloquei Corredor dessa vez Porque eu não teria Elixir suficiente Pra dar Essa bola de fogo E é por isso Que eu não fiz pressão Mesmo que a peca dele Tenha vindo de trás Como ela não tá na rotação Agora você repara Que ele começa Com uma bandida de trás Eu forço no outro lado Por quê? Pra que eu vou dar valor Pra essa bandida Se eu posso dar um ataque bom ali E fazer ele gastar Elixir novamente Daquele lado lá Então eu vou minando As duas torres dele Pra ele não ter o conforto De sempre vir por um lado só Por exemplo Colocar sempre uma bandida Do mesmo lado de trás da torre Colocar sempre um fantasma Colocar sempre uma goleta Eu minando os dois lados E mostrando pra ele Que eu posso atacar dos dois lados Ele meio que não vai ter Por onde começar Então toda vez que ele começa Eu vou e vou pelo lado oposto Vocês vão ver Que eu faço isso muito Durante o jogo Reparem que nesse momento Uma torre tá com 2.585 Mas olha a outra torre Como é que ela tá E é exatamente esse conceito De jogo que eu vou fazendo Olha só Ele dá a bandida de um lado Eu taco o corredor do outro Eu mostro pra ele Que eu não vou entrar Nesse jogo dele De carta de trás da torre E eu parar pra pensar muito No que eu preciso fazer Novamente Sempre muito importante Você defender a sua mosqueteira Eu faço ali Uma defesa de tronco Pra exatamente não fazer O que eu estou dizendo Que eu farei com ele Que é ele ter os dois lados Possíveis pra poder me atacar Então eu tenho que Definir um lado Ao qual eu tenho que defender Mais uma vez Ele vem com um pecão Olha essa defesa Galera Eu coloco um canhão Mas eu coloco um golem de gelo Justamente pra peca Não matar esse canhão E conseguir deixar esse ariete Bater ali E não ir pra minha torre Defesa maravilhosa Coloquei tudo ali pro meio Dei um tronco em tudo Sempre que vier arqueiro mágico Não hesite Dá fire Não tem jeito Agora eu dou um corredor ali Junto com o espírito Justamente pra esse corredor passar Ele coloca uma peca em cima Ou seja Ele gasta demais Pra se defender Conseguiu ali Me defender tranquilamente E lembrem-se que A outra torre ali Com dois mil Dois mil quinhentos e oitenta e cinco Era a torre A qual eu tinha mais interesse Em conseguir dar dano Porém Isso mudou com o tempo Justamente pelo fato De eu ter passado Atacar do outro lado Nesse momento eu vou colocando Esqueletinho Distrações Se eu não me engano Eu dou um tronco ali Pra essa peca não chegar Ele dá um zap Ele ativa a torre do rei Mas nessa altura do campeonato Não mudaria tanto De novo Eu jogo um corredor Jogo um espírito Pra fazer chegar esse corredor E dar um hit Que é suficiente Pro corredor que tá em campo Eu venho falando isso Nesse vídeo Algumas vezes Agora vem um forte ataque dele Só que seria um forte ataque Caso você não tivesse Tanta experiência Pra fazer uma boa defesa Esse golem de gelo Justamente pra fazer Essa distração Espera o mago elétrico ali E dou um tronquinho Somente no mago elétrico Coloca os esqueletinhos Já ataco na mesma hora Porque eu sei que ele tá Sem lixir Já que ele gastou Aquela bola de fogo Outra mosqueteira Pra ajudar Mais um golem de gelo Vou ciclando Fazendo essa distração da peca Também defendo essa mosqueteira Colocando ali os esqueletinhos Dou mais um corredor Pra cima daquela torre Fazendo ele gastar lixir E não só ficar me atacando Com a ariete O corredor bate uma vez na torre Quando esse corredor bateu Eu falei Agora eu posso ficar tranquilo Em relação a dano Não preciso me preocupar mais Com dano de torre Vocês perceberam que eu dei Um predicto ali De espírito de gelo Sabendo que ele daria também Aquele arqueiro mágico Mais uma vez Eu jogo o corredor Justamente imaginando Que ele não teria lixir Pra se defender Ciclo outra mosqueteira Espírito de gelo O corredor bate mais uma vez 786 de vida 20 segundos pra terminar E cara Agora era uma questão só De eu conseguir administrar Bem o jogo E até mesmo Fazer um corredor chegar Eu tento esse corredor chegar Isso ficou perigoso Coloco mais uma mosqueteira em campo Mesmo dando valor Pra fire ainda assim Duas mosqueteiras Durante todo esse tempo Em campo Ela tem muito valor Ela bate bem Ela elimina muitas cartas Ali 681 4 segundos Era só dar um tronco Correr pro abraço Levar essa partida pra casa E como eu falei Numa match que é 50% De vantagem pros dois lados Ela conta muito Sobre como você vai defender Os ataques que ele fez Vocês viram que em alguns momentos Parecia que não ia ter como Eu me defender Porém cara Eu só distraia Distraia Defendia Tranquilo Ali nos conforme E o jogo veio De maneira fácil Quando não se tem experiência Com deck Você deixa aquela pressão Toda passar A torre cai E você acaba perdendo o jogo E é por isso que essa porcentagem Desses dois decks Aparece desse jeito Bem igual Como eu falei 51% Pro corredor Em cima de 15 mil jogos 15.774 É muito jogo Em cima de exatamente A mesma matchup Uma mudança ali Pra 36 mil jogos De uma das cartas Que pode ser Por parte ali Da P.E.K.K.A Não imagino Alguma mudança Ele pode ser Servo E se eu não me engano Tem essa variação No meta também E mais embaixo Com duas mudanças ali Em um dos dois lados Do deck Também 50% Então você vê Que a match em cima De 86 mil jogos Aqui embaixo Mais 15 mil jogos Ali em cima Exatamente a mesma match É muito jogo Onde esses dois decks Se encontraram Então é uma matchup Totalmente igualada Mas eu acho que Se os dois jogadores Jogar perfeito Sem erro de nenhum Dos dois lados O corredor Ele acaba levando vantagem Então por isso Que eu colocaria Uma porcentagem maior Pro corredor Talvez um 60 a 40 A favor do corredor Nessa matchup Bom galera Depois de todas Essas informações Que eu passei pra vocês E principalmente Na parte das matchups Pro corredor 2.6 A pergunta que fica É possível jogar Com o corredor 2.6 Eu mostrei alguns plays Que estão no top alto também Mas é viável Você opar o seu deck 2.6 E ir pra dentro Desse post no Clash Royale Deixa nos comentários É muito importante Eu saber a opinião De vocês Beleza? Lembrando que esse canal É um canal feito Pra não pedir o seu like E nem a sua inscrição Você só vai fazer isso Se você gostou realmente Do conteúdo Então mano Deixa pra fazer agora né Você gostou? Você curtiu? Você quer ver mais o canal? Então aí você dá o like E aí você se inscreve Até o próximo vídeo Com papel e caneta na mão E aí? E aí? E aí?